Vamos voltar aqui a fofocar um pouquinho? Porque tem muita notícia pra gente falar ainda, né? Vamos lá. A gente falou tanto. Você falou muito bem essa história da Miley Cyrus. Eu estava pensando aqui. Realmente nada que a Madonna não tivesse feito, né? Mas é o que a gente falou. Não chegou às vias de fato, né? Sim. Mas realmente ela chocou muito na década de 90. Eu ficava de bolso de queijo caído. Como é que alguém deixa ela fazer isso? Principalmente quando ela misturava daquela forma agressiva a religiosidade. É verdade. Aí as pessoas mais fanáticas pela religião, nossa, falavam em Madonna. E as pessoas batiam na madeira, se perseguiravam, né? É uma coisa muito louca. É verdade. Bom, mas vamos mudar de assunto? Vamos lá. Vamos falar do Ronaldo Esper. Ele vai atacar como ator agora? Esse é uma figura, né? Que bacana. Grande amigo, grande figura televisiva. E o Ronaldo Esper agora vai atacar como ator. Ator de teatro. O Ronaldo Esper foi convidado pelo James Aker, o grande jornalista, amigo da gente, né? E também dramaturgo. O James Aker escreveu uma comédia chamada República das Calcinhas. E ele convidou o Ronaldo Esper para fazer um papel de grande destaque, para ser um protagonista da história. Esse protagonista vai ser um político absolutamente corrupto. Ai, ai, ai. Imagina. Que novidade. Eu não entendo. As pessoas, como é que elas podem imaginar um político corrupto? Um político corrupto? Não. É uma coisa que ninguém... Aqui no Brasil ainda? Ninguém já viu isso. Mas você não... É bobagem. Ninguém pode admitir uma barbaridade dessa, não é? Então, e esse político corrupto sem a menor noção de moral, de ética, um salafrário, né? Ele vai ser eleito presidente da República. Ai, que medo. Nada que a gente já não conheça, né? E... Nada que a gente já não tenha visto esse filme ou essa peça muito... Várias vezes, várias vezes. A nossa vida inteira. Infelizmente. Mas, então, o que vai acontecer só vendo essa peça República das Calcinhas? É uma comédia? É uma comédia que estreia no final de agosto, começa aqui em São Paulo e depois ele vai fazer aí toda uma turnê pelo Brasil inteiro. Eu não tenho dúvida de que vai ser sensacional. Não, eu não tenho dúvida também. Sucesso de público, um texto com certeza deve ser muito engraçado. Então, e eu fico imaginando o Ronaldo Esper, né? Com aquele jeitão debochado como ele quer, né? Presidente da República. Sarcástico ao máximo, irônico, né? Eu fico imaginando que vai ser um grande sucesso, realmente. E esse humor sarcástico que ele já tem nele é delicioso de ver, né? Exato. Sem dúvida. Bom, vamos lá. Me conta essa história da novela em família, que parece que não pegou muito bem ainda. Parece que não vai pegar, né? Porque já passou... Não sei se está na metade da novela. Já passou na metade? Não, já passou. Está faltando, sei lá, 40 dias para a novela sair. E não colocaram ainda o tempero que precisava? O que você acha que aconteceu com essa novela, Dess? É, eu acho que é uma novela como tantas outras que acabou não dando certo. É, tantas outras já não deram certo em termos de audiência. É uma má novela, é uma péssima novela? Não, não é. É uma novela regular, que poderia ter tido um desempenho legal e passado em Brancas Nuvens, apesar de não ser uma campeã, campeã de audiência, apesar de não ser. Ela poderia ter sido aceita mais ou menos pelo público? Não fosse o fato da novela ser apresentada depois da novela das 6 e das 7, que estão com uma péssima audiência também. Está muito ruim mesmo. Então aí, quando cai às 9, quer dizer, às 6 vem ruim a audiência, apesar de eu achar que a experiência do Luiz Fernando Carvalho em fazer Meu Pedacinho de Chão daquele jeito é maravilhosa. Fala para mim o que ele podia fazer com Meu Pedacinho de Chão, que já foi apresentada na Bandeirante, na Cultura, na Globo, não sei aonde. Ele trouxe uma roupagem totalmente nova, né? Uma linguagem maravilhosa, um conto de fadas, uma coisa assim. Só que, de repente, não colou. Ok, então, acho que foi tanta novidade que o pessoal ficou meio assustado. É, acho esquisito. Então, não colou. E eu estou achando estranho só a Geração Brasil, que é uma novela que, assim, eu confesso que não estou tendo tempo de ver novela ultimamente com os dois pequenos em casa, enfim, a televisão é praticamente deles. Eu imagino, eu imagino. Mas eu sempre fui muito noveleira, gosto muito de novela. Mas quem é bem assíduo de novela está dizendo ultimamente que está meio órfão nesse período agora. É verdade, é verdade. Porque realmente não tem nada muito bom para ver. Agora, o que é estranho é a Geração Brasil, que tem o elenco, na sua maioria, daqueles trondosos sucessos da novela das domésticas, que eu me esqueci o nome agora, das empreguetes. Não, e não só... Praticamente o mesmo elenco está amargando a audiência. É uma mistura dessa novela com o elenco de Avenida Brasil. De Avenida Brasil, exatamente. Quer dizer, eles pegaram os dois elencos e acabaram misturando os dois. É que nem só de elenco de novela, né? Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho... Cheias de charme. Cheias de charme. Eu acho que o grande problema aí foi o seguinte, é a minha opinião, profundamente discutível, mas na minha opinião a coisa é a seguinte, os caras pensaram assim, bom, novela das sete é para o... vamos atrair os adolescentes e os teens. E aí fizeram uma linguagem tão cifrada em cima da web, em cima de termos de computador, de internet, etc., que quem não está absolutamente acostumado com isso, boia o tempo todo. Ninguém entende nada. Inclusive as falas, né? O bate-papo deles. Tem atuações maravilhosas que independem disso. Quando a Cláudia Abreu entra em cena... Ah, ela é fantástica. Você morre de rir e deixa para lá. Quem vai esquecer da Chayenne, né? Exatamente. O Murilo Benício está maravilhoso também e vários outros ali estão ótimos, né? Luiz Miranda fazendo aquela socialite, a Dorothy, está sensacional. Enfim, eu acho que o elenco é muito bom, o desempenho é muito bom. O problema que eu vejo é a linguagem usada o tempo todo em cima dos caminhos da web, da internet, da linguagem de computador, porque nem todo mundo está acostumado a isso. E apesar, né, de como você falou, a novela ter sido voltada para o adolescente, para o jovem, que é um público 100% conectado hoje em dia, né? Quem não tem hoje um smartphone, quem hoje não tem acesso à internet, uma rede social, né? Mas não são só eles, né? Tem a dona de casa também, que não tem tanta familiaridade com isso, né? E que está lá tentando ver a novela sem entender nada. E não está conseguindo, né? E aí você sai da das seis, passa pela das sete, cai na das nove, já com má vontade. O povo já migrou para outro canto nessa altura do campeonato. Você já não está com muito saco para ver a das nove, entendeu? Ainda vem uma história relativamente fraca que eu acho que demorou muito para ela se desenvolver. Eles não colocaram muita novidade ali, né? Não sei qual é a sua visão em cima disso, mas, por exemplo, tem agora a polêmica do beijo gay, né? Em cima das duas personagens ali. Das duas, da Marina e a Clara. A gente acabou de fechar uma novela... Com um beijo gay. Que no último capítulo mostrou justamente isso. E que foi uma cena muito legal, né? A gente falou sobre isso aqui no Revista da Cidade. Aquele último capítulo, eu costumo não gostar de últimos capítulos, normalmente eles são bem piegas, normalmente. Todo mundo casando, todo mundo nascendo. É verdade, é verdade. E aí, aquele último capítulo foi muito bonito, né? Aquela cena do filho e o pai, enfim, foi bem legal. Da novela anterior, me ajuda, diretor, por favor. Amor à vida. Amor à vida, bem lembrado. Aí, de repente, vem a novela em cima de dois assuntos centrais, que é a doença do Reinaldo Genequine, que também não é novidade. O beijo gay entre as duas. A novidade é que elas não são homens, são mulheres. E aí, né? Tipo, o público não quer coisas novas. E ainda, o pessoal começou a comentar o seguinte, como o Manuel Carlos teve um boletim da Globo que divulgou que o Manuel Carlos, por motivos de saúde, ficou temporariamente impossibilitado de escrever os capítulos, aquele negócio todo e tal. O pessoal falou, bom, se a novela termina agora dia 18 de julho, ou seja, daqui a 40 dias... Ah, já tem data pra acabar. É, já tem data pra acabar. Eles anteciparam, inclusive. Essa novela vai terminar em agosto, vai terminar... Um mês antes. É, quase um mês antes. Então, esse beijo gay agora não sai. Porque se não saiu até agora, não sai mais. O Manuel Carlos garante que vai sair, sim, porque ele já escreveu a cena. Ah, tá. Agora, eu não acho que um beijo gay... Vai salvar a novela, né? É, é preciso um repertório um pouco maior pra poder salvar uma novela, né? Com um elenco desse, com um custo altíssimo que tem uma novela de elenco, de locação, de tudo, você sabe? Eu acho que é muito pouco, sabe? É, eu fico muito triste porque, assim, ele já anunciou que é a última novela dele, né? Pois é. E acho que pela história que ele fez na televisão brasileira, todas as helenas poderosíssimas que ele construiu ao longo da carreira dele nas histórias, eu acho que a última helena que ele fez é uma helena bem mais ou menos, né? É, bem mais ou menos. É um herói, assim, não sei, não gostei muito dessa helena. E uma coisa que eu vejo, assim, com tristeza é o seguinte, Manuel Carlos era um todo poderoso na Rede Record quando ela era a Globo da época, nos anos 60, 70, né? Ele era o líder da Equipe A. A Equipe A que era formada por ele, Newton Travesso, Raul Duarte e o Tuta, o dono da Jovem Pan. Tá. Os quatro e o Manuel Carlos era o grande líder, né? Era o cara, a cabeça pensante. Então foi ele que criou vários cenários pra Hebe se tornar a grande estrela, né? Foi ele que criou programas como o Corte Raiol Show, como, enfim, grandes musicais, os famosos shows do dia 7 que a Globo fazia e tal. Tudo criação do Manuel Carlos. De repente, tem um raio de uma helena dessa pra acabar com tudo que o cara fez. Só pra gente encerrar esse assunto, eu queria que você comentasse com a gente, se você acha... Claro que cada escritor tem a sua característica, a sua forma de escrever, né? E a gente já tá acostumado com alguns deles, por exemplo, o Manuel Carlos, a Glória Pérez também. A gente viu também isso acontecer agora na última novela da Glória Pérez, né? Que tinha lá o Tel e tudo mais, Salve Jorge, que também não fez esse sucesso esperado. Acho que as pessoas... Você acha que elas cansaram um pouco desse formato muito característico de cada autor? Que eles estão precisando dar, de repente, uma cara nova pro trabalho deles? Você tem toda a razão. Encontrar outros, enveredar por outros caminhos? Você tem toda a razão a partir do momento que o último grande sucesso, às 9 da noite, foi João Emanuel Carneiro. Que não é tão conhecido assim pelos seus gimmicks, pelas suas mágicas... Que foi a Avenida Brasil, né? Que ele tira, exatamente, pelos coelhos que ele tira da cartola, porque parece que esses outros autores, como o Aguinaldo, como o Manuel, como a Glória que você citou, como, enfim, Valsir, etc. Parece que já ficaram marcados e o público já sabe mais ou menos o que vai acontecer e quando vai acontecer. Entende? Então, está precisando, realmente, desse tipo de sangue novo, como o João Emanuel Carneiro provou com a Avenida Brasil. Estamos com saudade de a Avenida Brasil, pelo menos. Estamos com saudade de uma novela que dê certo, né? É verdade. E que seja interessante de ser vista. Agora, me fala uma coisa, o que que Isis Valverde está aprontando por aí? Pois é, a Isis Valverde, eu nem sei se isso é verdade. A notícia, ela é tão esquisita que eu já não sei se isso é verdade, mas deixa pra lá. A verdade, o que nós temos que fazer é dizer o que está se comentando por aí. O que está se comentando por aí é, primeiro, a separação do craque Cacá e da Carol, a mulher dele. Mas ainda não está nada confirmado. É, que não está confirmada, durante a festa de aniversário do filho, os dois estiveram juntos, chegaram separados. Mas depois, um beijou o outro e tal, né? Civilizadamente, etc, etc. Mas seja como for, o que se diz é que eles estariam, poderiam estar separados. E tem gente, também, dizendo que flagrou os dois, que viu os dois jantando juntos em dois restaurantes elegantes. E tem duas oportunidades diferentes. Esses dois seriam o Cacá e a Isis Valverde. Gente! Agora, a Isis Valverde já vem daquele problema todo, que se comentou tanto, que ela teria tido um par romântico fora de cena com o Cauã Raymond, durante o seriado Amores Roubados, que também ninguém provou nada, porque logo depois ela teve um acidente gravíssimo, ficou com aquele, aquela... O colar cervical, limpa. Brincando de tiradentes, aquela coisa horrorosa, coitada. Mais de três meses com aquilo e tal. Mas, agora surge isso. Eu não sei, sabe, me parece que certas pessoas, de vez em quando, são escaladas. Para serem as destruidoras de lares, né? Para serem a bola da vez. É. A bola da vez. Ela tem que tomar cuidado para não ficar com essa fama, porque está acontecendo uma frequência assustadora. Porque, ainda que essa segunda vez não seja verdadeira, já vem de comentário, então ninguém quer provas maiores. Já acredita e pronto. É o famoso, pegou fama, deita na cama. Exatamente. O que é péssimo. Então, tem que tomar cuidado com isso, porque, né, para a carreira dela e tudo mais, isso não é nem um pouco legal. É horrível. Agora, também tem gente que diz que é onde a fumaça há fogo, né? Você acha que é só a intriga da oposição para tentar dar uma detonada nela, de algumas pessoas que, de repente, não estão muito felizes com ela ou com o trabalho dela? Eu sei lá, eu preferia esperar mais um pouco e ver o que acontece, principalmente com a possibilidade de reconciliação entre o Cacá e a mulher, se é que houve a separação, a possibilidade de reconciliação e depois ver que caminho toma esse Valverde. É que a gente acha essa notícia tão esquisita, até porque o histórico do Cacá não deixa a gente acreditar muito que ele está, de repente, traindo a mulher dele como outra pessoa, ele teve toda aquela história de que casou virgem, né, e tudo mais, então, é meio contraditório, né? Depois disso, já tinha surgido, já que você falou em onde há fumaça há fogo, já tinha surgido um rumor, um rame-rame por aí, que o Cacá poderia ter tido um afer com uma miss. Eita! E que isso... Depois de casado. Não, claro, e que isso é que teria provocado um esfriamento na relação matrimonial deles. Se isso é verdade ou mentira, ficou entre eles, né? Mas que houve gente comentando isso, que isso vazou na imprensa, que isso acabou sendo um comentário, assim, meio paralelo, a meia boca, a sotovolte das pessoas, foi. Bom, parece que a história se repete em todos os sentidos, né? Ainda com relação aos mesmos personagens ali envolvidos. No caso da Isis Valverde, né? Quando ela se meteu no meio da história ali, a gente não sabe até hoje se é verdade ou não, entre o Cauã Raymond e a Grazi Massafera, todo mundo dizia que eles estavam demorando para anunciar essa separação, porque eles ainda tinham alguns contratos publicitários para honrar e tudo mais. A mesma coisa com o Cacá e a esposa dele. Estão falando com o Cacá e a esposa. Estão falando isso também, né? É, então quando, quando, por isso é que eu estou tendo tanto cuidado de falar sobre esse caso no condicional, sabe, Rê? Porque quando existem muitas coincidências, eu não acredito em coincidência nenhuma, eu já fico achando que tudo isso é uma grande invencionice. Vamos esperar um pouco, né? Nada como deixar para amanhã, para a gente poder raciocinar com uma visão histórica um pouco melhor. Agora, conta para mim uma história. A Valesca Popozuda... Essa é uma figura, né? Figuraça. Está sempre aprontando, sempre aprontando. Então vamos deixar a Valesca para depois? Vamos? Tá bom. Vamos falar de uma outra ideia. Deixa eu colocar a música dela um pouquinho aí para a gente saber. Daqui a pouquinho a gente vai falar da Valesca Popozuda, porque ela afronta e apronta muito. E pelo que eu vi um pouquinho dessa notícia que o Décio vai contar daqui a pouquinho para a gente, ela afrontou de novo. E dessa vez não foi pouco, mas espera aí, daqui a pouco você conta, Décio. Vamos fazer um suspensezinho aí. Antes eu queria que você falasse de uma outra história que está muito latente e não é de hoje. Essa história já vem de um tempão, né? Da separação e tudo mais. Vai separar, não vai, traiu, não traiu. Agora é, está namorando, não está, falou, não falou, não devia ter falado. Que é a separação da Zilu com o Zezé de Camargo, né? É, do Zezé. Então, quer dizer, que a separação houve, houve, que os dois, cada qual seguiu o seu caminho. É verdade e tal. Agora, o que o Zezé está reclamando nesse momento é a repercussão que isso ainda continua tendo. Há por muito tempo, né? Exatamente. Inclusive em entrevistas para a revista Veja, para revistas semanais de grande circulação e tal. E que vem, na opinião dele, vem prejudicando o relacionamento dele e da Zilu com os filhos. Tanto com a Vanessa, que não é Vanessa, é o Anessa, segundo ela, né? Tem a Camila e o Igor, né? O filho mais novo. Tá. A verdade é que o Zezé pede o seguinte, vamos mudar de assunto, gente. Vamos partir para outra, porque tudo que tinha que ser dito sobre isso já foi. Quer dizer, ele está com uma nova namorada, que é a jornalista, ela está com outro namorado, que é outro cantor sertanejo, e cada um está tentando refazer a sua vida. A única coisa que o Zezé está pedindo é que mudem o disco, que passem a ver essa separação dele como um fato consumado, que é uma coisa que acontece quase todos os dias, não só no meio artístico, né? E que as pessoas superem isso, já que ele está se sentindo feliz ao lado de outra pessoa, e que ela encontrou uma pessoa que está deixando, segundo ela mesma, reconhece, muito mais jovial, muito mais alegre, descontraída e tal. Que bom! A mulher apaixonada normalmente se sente assim, né? Vamos torcer antes de qualquer coisa para que isso dê certo. Claro, claro. Agora eu acho que se ele está reclamando, por um lado, de que ela está dando aí algumas declarações polêmicas, ele também tem que parar de falar, né? Porque parece que ele também foi infeliz em alguma declaração que ele deu aí, dizendo que mulher feia merece mesmo ser traída. Como é que o cara fala um negócio desse? Não, isso daí... Da esposa de tantos anos. Foi um... Foi um... Uma escorregada. Foi um grande fora que ele deu. Foi uma grande bobagem que ele fez. Pisou no tomate. Agora, por outro lado, eu estava vendo as entrevistas da Zilu na televisão e eu achei a Zilu extremamente contida. É, elegante na forma que ela corta. É, eu achei a Zilu absolutamente assim, contida, elegante, educada, serena, entende? Eu não sei o que possa ter custado de controle, de autocontrole para ela ser assim naquele momento. Mas que ela me passou uma imagem assim de amadurecimento, né? De civilidade e tal, né? De olhar a coisa já com uma distância legal para dizer, olha, isso está superado. Isso eu acho que a Zilu fez. Então, o Zezé também não tem muito o que reclamar do que a Zilu fez depois da separação. E eu acho que é uma postura que os dois têm que ter, né? Sem dúvida. A mídia não vai parar de procurar. Claro. Claro, eles têm notícia, todo mundo quer saber, a gente está aqui falando sobre isso também. Principalmente quando não tem notícia, aí tem que desenterrar esse tipo de coisa. Tem que fuçar mais ainda. Não é? Com certeza. E aí, eu acho que é uma postura dos dois também, de repente chegar e falar, ó, a partir de agora a gente não fala mais disso, tá bom? Sim. Enquanto ele continuar falando sobre isso e dando essas declarações, porque isso que ele falou também repercute, quer dizer... É verdade. Ela vai lá e fala um negócio, depois ele vem e fala, ah, olha, o que ela falou foi desnecessário. Quer dizer, fica esse chumbo trocado. Se ele simplesmente falar assim, ó, não quero mais comentar sobre isso... Sem dúvida. Quando não quer, não briga, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Não, tenho certeza. Tenho certeza. Fica a dica. Para de falar também. O que mais que a gente vai falar agora? Vamos falar da Valesca já? Ah, não. Vamos falar do Lua Santana antes. O que você trouxe de notícia dele aí? Então, o Lua Santana, você sabe que o Lua Santana estava se relacionando até novembro do ano passado com a Jade Magalhães, né? E estava todo mundo achando que esse era o grande romance da vida do Luan, aquele negócio todo, até porque a gente não tinha conhecimento, a mídia, nem mesmo as integrantes do fã-clube tinham notícia de relacionamentos amorosos anteriores, né? Então, quando foi assumida a Jade Magalhães como namorada, nossa, foi um auê e tal. Todas as fãs se sentindo traídas. As fãs tentando cortar os pulsos, aquela barbaridade, aquela bobaixa, né? Mas a verdade é que em novembro passado, os dois acabaram colocando um ponto final na relação e tal, aquele negócio, não, vamos terminar como amigos por enquanto e tal. Só que agora, eles se reencontraram e decidiram dar uma nova oportunidade para a relação. Falou um flashback. Agora, o Luan chegou e falou assim, não, mas olha, vamos dar uma nova oportunidade para a relação, mas é uma coisa entre nós dois. Não vamos contar para ninguém. Tá. Só que eu não sei como, todo mundo ficou sabendo. Ele não quer assumir que ele está namorando, então? Não, não é isso. Ele não quer que os rumores de fora acabem prejudicando a relação outra vez. É a visão dele. Tá. É a visão dele. Eu respeito o problema dele. É. Agora... Ela aceitando tudo bem, né? É, não, até porque, né, Rê? Quando uma relação é verdadeira e intensa, não tem rumor que derrube. É. Vamos combinar. Deve ser bem difícil, né? Porque, assim, eu acho que já tem todo o dia a dia do artista. Sem dúvida. Que já... Agenda. Agenda lotada. Já é uma coisa complicada de lidar, né? Porque o relacionamento fica meio restrito aos poucos tempos que a pessoa tem livre. Sem dúvida. Sem dúvida. E tudo mais, né? Quando não está ensaiando, quando não está, né, nos shows, nas turnês e tudo mais. Agora, vamos falar de Copa do Mundo um pouquinho? Vamos. Epa, amanhã, hein? Seu poupete para o jogo, Desc, qual que é? Olha, eu gostaria muito de confiar na Seleção Brasileira mais do que eu estou confiando. Minha confiança está, assim, aí 1%, mais ou menos. Nossa, está bem boa. Está ótimo. Eu espero que a Seleção Brasileira esteja até agora ensaiando. E que amanhã ela jogue, de fato. Ufa, tomara. Porque eu ainda não vi. Eu ainda não vi. É o que a gente espera, né? 4x0 em cima do Panamá, o time da minha rua dá, entende? Então, e a gente viu com a Sérvia o que aconteceu. Então, tomara de certo, tomara não seja só o Neymar a conduzir o time nas costas, a carregar o piano nas costas, como ele tem feito, né? E que os outros jogadores também correspondem. Se isso acontecer, sei lá, eu acho que 2x0 numa estreia dá um reforço absoluto para a Seleção Brasileira. Já vai estar lindo, né? É, eu só não sei se isso vai continuar. Tomara continuar. Eu estou torcendo muito pelo Brasil. Não sei é se eu confio. Aham. Eu acho que a maioria das pessoas está nessa também, sabe? De pensar, assim como eu, como você, tem o ideal, o que a gente gostaria que fosse. Sem dúvida. E o real, né? É, o real. O que pode, no máximo, acontecer. Eu estou numa velha, estou choradinha. Não, mas... Adoraria gritar umas sete vezes. Oh, muito, né? Mas, antes, né? A gente viveu esse momento no Brasil super conturbado, né? E aquele movimento Não Vai Ter Copa, pendurando faixa, fazendo aí manifestações pela cidade inteira. Antes a polêmica é, vai ou não vai ter copa? É. Vai ter copa. Não, vai ter copa. Amanhã vai ter copa. Amanhã vai ter a copa. Agora a grande polêmica é, a Jennifer Lopes vem ou não vem? Pois é. A abertura da copa. Depois de toda aquela história de não vem, né? Que ela tinha mandado avisar que ela não vinha a mais, né? Agora, ela mandou avisar que vem. Oba! É. Eu só fico perguntando, Rê, o que é que isso faz de diferença? É o que vai mudar, né? Não, porque muito cai entre nós. Para cantar aquela música, We Are One, não precisa de três, né? Não precisa de três, de Cláudia Leite, dela, não precisa de toda essa gente. Porque aquela música, é a minha opinião, aquela música é uma droga. Então, meio, dá para cantar aqui no sossegado, não precisa de três pessoas. Mas se eles querem que a J-Lo esteja aqui, melhor, vai enfeitar mais o palco, vai ficar mais bonito. Claro, mesmo porque eu acho que seria um desprestígio para o Brasil se ela simplesmente falasse, não, não vou, na abertura da copa, sendo que ela também está incluída na música, né? E eu acho também que ela conhece o Brasil, ela já esteve aqui em outras oportunidades, ela não quer ficar de fora da festa, né? Mas o problema, pelo que está se comentando, o problema é cacau. Ah, é? O problema é cacau, porque o que a FIFA está oferecendo parece que não corresponde nem de perto ao que essas pessoas estão acostumadas a receber de cachê. Bom, vamos combinar que a FIFA está faturando com a Copa aqui no Brasil, dá para pagar direitinho a J-Lo, dá para pagar uma constelação de estrelas naquele palco, naquela abertura, né? Meu Deus. Ah, meu Deus do céu, vamos deixar para lá. Daqui a pouco a gente continua o nosso papo. Ok. Então...